A equipa Basquete Clube de Gaia, embora seja uma equipa do Conselho de Vila Nova de Gaia, joga atualmente com a equipa sénior na 3ª Divisão Masculina na Liga Regular em Vigo e está presente na Série B e está atualmente em 1º lugar, com 15 pontos. É uma equipa criada em dezembro de 2011 que começou com a captação de mini-basket e foram alargando a outros escalões. O principal objetivo deste clube é dar visibilidade ao basquetebol português numa liga estrangeira. A grande questão que se põe é a razão de jogar em Espanha. Segundo o presidente, a razão é bem simples. Os espanhóis são campeões do mundo e para se chegar perto dos melhores é necessário jogar com os melhores e, para além disso, é trazer alguma notoriedade ao basquetebol e, sobretudo, aos jogadores portugueses. Armindo Magalhães, treinador da equipa, fala das estratégias implementadas neste que é o 2º ano a jogar fora de Portugal. A primeira estratégia é sempre lutar para o melhor lugar possível. Agora que acabou a primeira volta, nós estamos em 1º lugar, o que não significa nada porque falta toda a 2ª volta e o campeonato é muito competitivo, as equipas são muito equilibradas. Portanto, o objetivo é tentar assegurar um dos primeiros 4 lugares que dão acesso à fase seguinte. Ricardo Guimarães, diretor técnico da equipa, vai de encontro às palavras do treinador. O passado foi difícil, tivemos algum problema da depoação dos jogadores, tivemos que formular o plantel e ficámos muito aquém dos objetivos. Este ano preparámos-nos melhor, estamos também mais adaptados à liga e gostávamos de subir. Estamos a fazer por isso. Neste momento estamos em primeiros, num campeonato competitivo. Não é que estamos em primeiros que deixam de ser competido, não, é muito competitivo. Foi difícil. Perdemos um jogo por um ponto no último segundo, lançamento no buzzer. E estamos com esperanças de subir, mas mais uma vez, assim como nós, eu creio que podemos ter apanhado os outros adversários um pouco de surpresa. Eles vão estar à nossa espera para a segunda volta. Vamos fazer o que podemos. Estamos comprometidos, somos solidários. Os atletas fazem um esforço de vida pessoal difícil, porque logística é difícil. Eles perdem muito tempo as idas à Espanha, é que gostam muito disto. E estamos com um grupo muito sólido. Só assim é que eles conseguem ultrapassar todas estas dificuldades. Exatamente, é muito amor à camisola, muita solidariedade é que nos têm trazido aqui. E acho que isso pode ser uma das nossas forças. Pode ser uma das nossas forças. Somos conhecidos um pouco porque somos diferentes, não é? Ninguém está à espera de uma equipa portuguesa em Espanha, não é? Nós somos conhecidos hoje portugueses e temos pessoas que vão assistir aos jogos por curiosidade, não é? Portanto, e de alguma forma isto é capaz de crescer, pelo menos é essa a ideia. Se tivermos empresas a acompanhar o projeto, nós queremos dentro de 4, 5 anos estar na Liga EBA, que é uma liga semiprofissional, ou seja, já existem jogadores profissionais. E nessa altura já queremos ter a maior parte dos nossos atletas também vindo da nossa formação, o que vai ser muito giro. Muito giro, muitos atletas de Gaia que vão estar a jogar no Campeonato Espanhol, vai ser giro, vão os amigos, vai a família, vamos organizar deslocações. Portanto, vamos criar aqui uma dinâmica muito engraçada, que acho que pode ser muito interessante para qualquer empresa que queira se associar a um projeto deste nível. No que toca às diferenças entre competir em Portugal e em Espanha, o que sobressai é a nível da arbitragem. Encontramos, por incrível que pareça, a nossa primeira grande dificuldade foi ao nível da arbitragem. E eu não me estou a queixar dos árbitros. Foi porque são muito mais rigorosos em termos dos contactos físicos. Não permitem tanto como em Portugal. Nós estávamos habituados a um basquete mais suave, digamos assim. E em Espanha os árbitros são muito mais rigorosos. Não estou a dizer que têm nada contra as equipas arbitrárias. Foi apenas uma habitação que tivemos que criar também a isso. E depois porque em termos táticos funcionam de forma muito diferente. Aqui a maior parte das equipas defendem de forma individual. Em Espanha utilizam muito defesa de zonas. O que para nós é mais complicado e obriga-nos a ter outras armas. Eu creio que a nível de qualidade, eu creio que estarão ela por ela. Aqui em Portugal existem muito boas equipas, mesmo nas divisões mais baixas. E muito bons atletas, mesmo nas divisões mais baixas. Agora, em Espanha eu creio que o campeonato será mais equilibrado. Nós perdemos com o último, pode acontecer rapidamente. Aqui em Portugal, não sei a diferença entre o primeiro e o último, já é mais notória. Ali no nosso campeonato, toda a gente parte com toda a gente. Nós, por acaso, até agora está a correr bem. Mas o ano passado, e não tínhamos a equipa que temos este ano, nem o grupo que temos, nós perdemos com o que as equipas que subiram da divisão por muito poucos pontos. Portanto, nós ficamos na parte de baixo da tabela e perdemos por muito poucos, com os primeiros. Este ano, também aos últimos, também não ganhamos por muitos pontos. Estamos em primeiros, portanto há muito equilíbrio. Isto pode virar, não é? Isto pode virar. Só para explicar. Quanto às arbitragens. As arbitragens também são mais, menos bololentes com algum tipo de agressividade. Portanto, e a transição foi difícil. São essas as principais diferenças. Da minha experiência, a nível da arbitragem é muito diferente. Penso que gosto mais da arbitragem espanhola, é mais rigorosa. E em termos de atitude das equipas perante o basquetebol, nota-se que há muito maior escola, treino, uma melhor atitude, muito mais positiva em relação ao basquetebol do que aqui, que é considerado muito mais secundário e vem apenas outras modalidades, como o futebol, por exemplo. O grande sonho deste clube é chegar à Liga ACB, a principal liga no que toca ao Campeonato Espanhol, onde se encontram equipas como o Real Madrid, Barcelona e Valência.